E com alerta de uma nova enchente para esta segunda-feira, por conta da previsão de chuva, famílias de Rio do Sul voltaram para os abrigos. Os moradores das áreas mais baixas de Rio do Sul vivem um drama. Eles mal tiveram tempo de arrumar as coisas em casa e já saíram de novo para os abrigos. A orientação foi da Defesa Civil Municipal, que reabriu seis espaços comunitários ainda na tarde de ontem, já que há previsão de chuva até a noite desta segunda-feira e o rio pode transbordar novamente. O indicativo é de uma cheia de até 7,5 metros, se o volume se confirmar, e quem mora nas cotas de 8,5 metros deve ficar atento também. A gente tem uma expectativa de chuva de 40 até 70, 80 milímetros. Nós vamos fazer plantão aqui ao longo das próximas horas, até porque essa expectativa de chuva até as 10 horas da noite de hoje, e a gente com isso vai fazendo uma leitura de como o rio vai se comportar. Nós temos uma realidade, barragem de Itaió com as sete comportas fechadas, praticamente com 100% da capacidade de reservação. Nós temos Ituporanga com apenas duas comportas funcionando, infelizmente, três estão abertas, apenas com 25% da capacidade. Então a gente tem que acompanhar como o rio vai reagir. Caminhões da Prefeitura foram colocados à disposição para fazer as mudanças até os abrigos. Nesta manhã havia 74 famílias nesses locais, 265 pessoas ao todo. Um dos abrigos abertos é este, o salão da Igreja Luterana do bairro Bela Aliança, que como vemos já está cheio de famílias que vieram para cá com as mudanças. E quando elas conseguem sair assim, devagar, de forma organizada, vão ajeitando os pertences aqui de maneira a formar um cantinho, fechar um cantinho aqui para que possam ter um pouco de privacidade em meio a essa convivência coletiva. Quem vive essa rotina de idas e vindas de casa para o abrigo está cansado da situação, que vem se repetindo com frequência. É cansativo, né? Estressante, na verdade, né? Porque ainda mais que a gente já está em uma idade mais avançada, quando era mais nova a gente era mais fácil. Mas está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais cansativo, e a gente às vezes tem hora que parece que não vai aguentar mais, né? Durante a manhã, o rio Itajaí-Açu ainda estava com 5,5 metros, uma situação tranquila. E pelo que indica a previsão, a partir desta terça-feira, o tempo melhora. A partir da terça-feira, o tempo volta a ficar firme gradualmente, e as temperaturas entram em declínio por conta do avanço de uma massa de ar seco e frio sobre o estado. Assim, os próximos dias devem ser mais frios, com temperaturas baixas pela manhã e sem subir muito no período da tarde. A dona Hermelinda e tantos outros moradores de áreas vulneráveis aguardam a construção de moradias populares pela prefeitura com recursos anunciados pelo governo federal após as enchentes do ano passado. A gente até queria sair de lá, está esperando com o prefeito, o governador, que eles vão conseguir casa fora da enchente, a gente está aguardando isso ansioso, né? Ou se tem gente que não quer, eu quero, eu sou a primeira que sai de lá. Pode me dar uma casinha fora da enchente que pode demolir a minha lá, que eu não me importo. Vou sair feliz da vida, soltando foguete.